Sr. Professor, não posso deixar de lhe falar deste livro que saiu recentemente, já há algum tempo, mas que conta a história do resgate, o pedido do resgate, tim-tim por tim-tim, muito pormenorizadamente, é dos meus colegas David Inís e o Filipe Coelho. A determinada altura, já quando Portugal viu chumbado, quando o PEC 4 não foi à avante, por iniciativa política dessa forma, o senhor, num último ato de desespero por não conseguir convencer o Primeiro-Ministro José Sócrates da necessidade de pedir ajuda, dá uma entrevista ao Jornal de Negócios e quando a jornalista Helena Garrido lhe pergunta se Portugal deve pedir ajuda, o senhor por escrito responde que perante esta difícil situação que podia ter sido evitada, entendo que é necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu em termos adequados à atual situação política. O Primeiro-Ministro acabou por achar que isto foi uma traição e diz mesmo que o senhor foi um traidor. Como é que se sentiu na altura? Acha que traiu a vontade do Primeiro-Ministro e aquilo que era a fidelidade ao Governo em primeiro lugar? Primeiro, não foi um ato de desespero. Não foi um ato de desespero. O senhor tinha dito nessa tarde aos quatro secretários de Estado que o dia não iria acabar sem tomar uma decisão. E urgia que houvesse uma clarificação. O Primeiro-Ministro sabia qual era a minha opinião, o que é que eu achava que tinha que ser feito. Eu entendi que por lealdade, primeiro para comigo próprio, por lealdade para com o país, e por lealdade para com todos aqueles que, ao fim e ao cabo, confiavam na pessoa que estava à frente das finanças, que eu não podia, de forma alguma, permitir que o país desconhecesse aquilo que eu pensava quanto à situação e ao momento que o país passava. E senti que era o meu dever exprimir a minha opinião. E com certeza que o Primeiro-Ministro, nesse momento, das duas, uma, ou concordava comigo ou não concordava. Não tinha outra possibilidade de não concordar, não é? E portanto, felizmente, felizmente, ele concordou. E tomou a decisão? Tomou. Porque se não tivesse concordado, com certeza que... Iria admiti-lo, mas seria outra. Não sei se seria outra, se calhar ia dar a grande sítio. Posso deduzir que o senhor traiu o Primeiro-Ministro, mas não traiu o país? Não, eu não traio o Primeiro-Ministro. Eu não traí o Primeiro-Ministro porque ele sabia qual era a minha opinião e sabia que, de facto... Mas tinha-lhe pedido para aguentar, não é? Esse seria o despejo, o despejo. Para não a tornar pública? Não, não, nem pediu para guardar segredo, nem não. Ele sabia que estávamos numa situação iminente de que era necessário tomar uma decisão e eu entendi que era chegado o momento dessa decisão de ser tomada, tanto mais que daí a poucos dias íamos ter um conselho de Ecofin, no qual o país não sairia de lá sem que essa decisão fosse tomada. E, portanto, a decisão tinha que ser tomada em Lisboa, pelas autoridades portuguesas e, de forma alguma, deveria ser o resultado de uma reunião a nível europeu a impor essa decisão ao país. Já lá vão quase quatro anos. É verdade. Fernando Teixeira dos Santos, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista esta noite. Muito obrigado. Teixeira dos Santos, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista esta entrevista esta entrevista.